Chafonade de cebolinha Alinhe os talos e faça cortes sequenciais bem próximos um do outro em toda a parte branca. A parte verde é um pouco mais fibrosa, mas também pode ser aproveitada. Você pode fazer o mesmo corte, mas também pode fazer cortes diagonais, de modo a obter fios mais longos. Coloque esses fios verdes mais longos numa tigela com água bem gelada e perceba como eles se enrolam, formando espirais. Quanto mais tempo esses fios permanecem na água, mais enrolados eles ficarão. Depois, é só escorrer e secar levemente com papel toalha. Esse é um corte bastante decorativo. Música 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 Música